Na moral, hein? Mod é pai, hein? Mod é pai. Nossa, a nova cheira desse 2017 é massa. Tava vendo o vídeo. Eu tenho lá. Quem tá em vídeo? Tava vendo o vídeo do lado de uma biúdica. É né eu, não? É né eu. O que baixou? O que? A cheira desse? Baixa a cheira desse. Essa sala aqui tá meio clara, mano. Aumenta o brilho aqui. Tá lagando aqui, hein? Tá porra. Tu tem ela, Léo Zico? O que? A cheira desse, tu tem a 9. Tem a 17, né? Tu viu a 9 que lançou? O menino postou. 1.0? 8 de manhã. 8 de manhã. É 1.0? Ih, tá no porra. Eu vou te mandar o link lá no grupo do Maninho. Caralho. Vou mandar o link lá no grupo do Maninho. Tá porra, velho. A flecha zoou aqui na minha cara aqui, tio. Ah, não. Ah, os caras tão de time lá em cima, doido. Ei, Zico, pega o pra mim. Pega o lanche pra mim aí, doido. Valeu, cara. Obrigado. O que que é ver aí? O que que é ver aí? O que que é ser? Vai, doido. Agora? Arranja as colheres aí, doido. Cadê os arcos daqui, doido? O que é isso, velho? Na moral. É, doido, tá de hacker aí, né, João Luca? É o Natan, então. Se não é tu, é o Natan. Não, tá não. E eu acho que tô na rua. Oxe, moça, tô desculpendo tudo não, desgraça. Tá não. Quem é que tá invisível? Não, não. Pois dá, tá? Esse tamanho desse uniforme aí, doido. Tá desculpendo tudo. Tu vê aqui só... É meu, não. É meu, não. É meu, não. É o João Luca de trava. Tô, não. Tá bom. Agora tu vem aqui. Agora tu vem aqui. Tem uma, tem uma. Ai, moa. Acho que o momento tá invisível. Cadê a porção? O cachote aí eu não vejo. Vesquinha. Ainda tem porção, velho. Não sei aonde. Aonde tem porção, doido? O João Luca pegou muito. Vocês são muito sofrando, doido. Você, em vez de vocês descer, vim pro meio da treta. Se esses seus partidos da porra não me acertam, não. Pronto, morreu. Eita porra. Eita, Guzão. Eita porra, fi. Sai daqui, doido. Caralho. Eita. Tá, poxa, fi. O Julio, o rapaz dele, tá bem aqui na minha cara, fi. Eu não tô vendo. Eu não tenho a coragem de ir lá fora, que eu só vou tomar um headshot, tá? A gente tem aqui. Lá embaixo, meu. Lá embaixo. Puxa. Na hora que eu ia andar, velho. Na hora que eu comecei a andar pra frente, velho. Tu é doido. Deixa eu já tô ligado na chave. Não, daí. Eita. 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 Puxa. Eita porra. Eita porra. Tem alguém aqui, eita porra. Eita, Guzão. O que é isso, velho? Bugou, cargou e ligou. Caralho, velho. Eu tô... Ah, quer saber, doido? Bruno. Toma. Toma, Bruno. Vai, Bruno. Bota o fone aí. Bugou e ele... Vai lanchar lá. Ah, o cara não espera nem a gente... Deixa minhas coisas lá, eu morri. Alguém me matou. O cara não espera nem pegar as armaduras, velho. Espera. Os que roubam mais. Deixa minhas coisas aí, zinho. Os bichinhos, em vez de ir pro meio da treta lá embaixo, fica lá de cima, tirando nilão lá embaixo. Não tem uma batida. Ele não espera nem a peraça. Tô pegando é mais íntens aqui, ó. Vai. Deixa minhas coisas aí, hein. Tá aqui. Olha lá, pode subir lá. Não, mas vai aqui, cadê os negócios aqui? Toda vez que tu pega, não sei lá, buga. Vai se fudendo. É porque o cara ficou matando aqui, hein. Vai tomar no seu cu toda vez que tu pega no controle, buga. Também.